Notícia preocupante e que acende o sinal de alerta. Casos de dengue confirmados em Maringá. Já, já, o repórterinho de Maringá participou agora. Ele já tá aqui, então coloca ele pra mim. Coloca ele aqui pra mim na tela. Oi, a gente alerta, alerta, aí depois vai alerta de novo. Aí depois que tá alertando de novo, aí tem que alertar novamente. Agora a gente vai alertar mais uma vez. O povo tem que cuidar do quintal, o poder público também tem que ter atenção. A água parada é sinônimo de risco das pessoas saírem pegando dengue de Maringá. Exatamente, Eduardo. Você bem disse, são três casos confirmados de dengue aqui, adquiridos aqui na cidade de Maringá. Isso acaba preocupando e muito. Tanto é que a Secretaria Municipal de Saúde divulgou aí um boletim sobre 423 casos suspeitos de janeiro, de junho, até o mês de dezembro, agora três casos confirmados. O alerta e o reforço é pra quem está acompanhando o Tribuna da Massa. Cuidar dos quintais, auxiliar, não deixar somente pelo poder público, tanto municipal, estadual e federal. Você, se cada um fizermos a nossa parte, com certeza, venceremos o mosquito da dengue, Eduardo. Obrigado.